Hoje é um dia muito especial que nós vamos conhecer onde os atletas ficam hospedados durante a competição. Vamos conhecer a Vila Pan-Americana e Parapan-Americana. Bora lá! Os 337 atletas e acompanhantes da Delegação Brasileira, quando chegam, passam aqui para fazer o credenciamento e depois, enfim, aproveitar da Vila para a Pan-Americana. E a parte mais aguardada é o restaurante, porque aqui os atletas fazem todas as alimentações, os lanchinhos e tudo mais. Vamos ver como é que é. E agora é a hora que a gente vai ver onde eles dormem, onde eles brincam, onde eles encontram os outros craques de outras delegações. Bora lá! E agora é a hora que a gente vai ver onde eles dormem. E se durante a estadia na Vila para a Pan-Americana algum atleta precisar de algum atendimento médico, tem o policlínico com toda a estrutura necessária para atender os nossos atletas. A recepção foi ótima. Nós não temos nenhum tipo de reclamação quanto à receptividade. Não só o comitê organizador, como o povo de Lima, como a recepção no aeroporto e aqui na Vila. Tudo aquilo que a gente tem requisitado tem sido prontamente atendido pela comissão organizadora, pelo comitê organizador e também pelas pessoas que cercam os jogos. Então tem sido realmente uma excelente receptividade. E fechando a nossa visita, a Zona Internacional. Aqui os atletas podem descer da Vila Pan-Americana, dar entrevista para a imprensa, conversar com a gente. Também ver os food trucks por aqui, as lojinhas. O Milko está sendo vendido por aqui, que é o mascote que todo mundo quer comprar. E por aqui é isso. Amanhã tem achamento da bandeira do Brasil por aqui. A gente volta com mais novidade. Até lá!